Gente, olha só, eu não vou fazer como saudar o discurso, não vai ter discurso não, tá? Eu só quero assim, agradecer a Deus por nós estarmos aqui reunidos, em família, meus filhos estão aí, afiliados, a minha manicure tá aqui, a minha professora de hidroginástica tá aqui, a cabeleireira não veio, meu professor de pilates não veio, mas me mandou uma mensagem linda agora mesmo, tá? Então eu falei assim, não é fazer festa, é a gente estar vivo, poder comemorar, isso é muito bom, né? Então eu falei assim, nada melhor do que a família e as pessoas que estão no nosso dia a dia. Eu não podia convidar todos os meus colegas de trabalho, não dava pra convidar todo mundo, né? Até porque o nosso espaço aqui é assim, a gente fica à vontade, né? Todo mundo é pequeno, todo mundo fica à vontade, né? Mas tudo bem. Quando eu fizer meus 60 anos, eu prometo que eu vou fazer uma festa, se Deus quiser, vou juntar dinheiro pra fazer. E quando eu falo assim, eu consigo, se Deus quiser, né? Então, veja bem, agradecer a Deus por nós estarmos vivos, mais um ano de vida é muito bom, a gente tá completando mais um ciclo, né? A gente, a cada dia, a gente pensa em superar as dificuldades, a gente pensa em mudar o nosso jeito, melhorar em algumas coisas que a gente precisa melhorar o nosso jeito de ser, de agir com as pessoas. Então, eu sou uma pessoa, assim, que eu me sinto muito feliz com tudo que eu tenho. Com os meus filhos, com o meu marido, né? Pai, mãe, nossa família, os amigos, as minhas noras. Oi, gente, eu que eu pedi a Deus, eu falava assim, eu amo meus filhos, mas eu pedi a Deus que me desse três noras, que eu pudesse amar também, né? E o melhor presente de aniversário esse ano é esse aqui, ó. Um meizinho, né? Um meizinho de Raul. Ele não tá aqui, mas nós já fomos lá, já tiramos foto com ele, isso aqui foi muito bom pra gente. Só veio pra alegrar ainda mais nossa família, né? Foi muito bom. E ele também quer dar favor. É. Graças a Deus. Meusete tá aqui. O presentão tá 31 anos atrás. É, Saulo é o filho mais velho, vai fazer 31 amanhã. Eu ganhei, eu tinha que ir no aniversário, eu tava internada. Então, Saulo tá 31 amanhã. É, amanhã a gente tá aqui de novo. O salgadinho que sobrou hoje, pode vir amanhã aí. Apertou o saldinho e os outros, meu irmão. Nestor Neto tá ali, Neto? Nestor Neto fez agora. Há um mês. Há um mês. No dia que o Raul nasceu. 29. No dia que o Raul nasceu, o Neto fez 28, 29 anos. 29. E Prínio fez 27. Dia 3. Dia 3 de agosto. Dia 3 de agosto. É tudo pertinho. Então, veja bem. Nós vamos... Nós vamos rezar o Pai Nosso. Em seguida, nós vamos cantar um parabéns. Mas não é pra ir embora, não. Mas é porque, assim, Plínio e Juliano já teve que ir. Neto já tá ali preocupado que a dele ficou em casa se sentindo mal. Então, ele tem que ir embora. Entendeu? Mas não é pra vocês irem embora, não. A gente canta parabéns. A dele de Neto é a esposa. Explica. É, a esposa de Neto. Ó, Marilza agradeceu a Deus por este momento, pelo aniversário dela. E nós agradecemos a Deus de ter colocado em nossa vida Marilza. Vai entrar ali? Vai, a gente entrou. Segue. Continua, continua. Continua aí, ó. Tá. Então, gente, nós vamos rezar o Pai Nosso, que é uma oração universal. Todo mundo sabe, né? Agradecendo ao Senhor Deus por nós estarmos aqui reunidos. Ó, mas Pierre chegou hoje, peraí. Nem Pierre, vem cá. Ele não gosta de chamar atenção, não. Mas é ele que tá chegando. Muito bem. É filho de Cláudio, Giane, mora em Macaé. Prazer, hein? Das que vieram, você é a mais bonita. Então, vamos lá. Obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui reunidos. Se estamos aqui é porque tu nos deste a sua oportunidade. Muito obrigada, Senhor. Te agradecemos sempre, sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que vozinha gostosa. Ela rezou o tempo todo. Ela rezou o tempo todo. Você vem cá comigo cantar parabéns. Ela faz aniversário hoje junto comigo, tá, gente? Ó, e um detalhe. Vamos fazer o discurso agora. Ó, vem cá. E um detalhe. Marilson está tão conceituada. Eu sei cortar a boca. Vai cortar daqui a pouco. Marilson está tão conceituada que até gente internacional vem pôr o aniversário dela. Não é verdade? A mãe do nosso amigo aqui, do Luiz, veio diretamente lá do Peru recentemente e veio participar aqui do aniversário de Marilson. É isso aí. Ela é sogra da cabeleireira de Marilson aqui, não é verdade? De Verinha. Muito bem. É a Manipulha. Ah, é? Manipulha, gente. Manipulha, maniculha. Ó, corrigi a tempo. Manipulha. É isso aí. É a sogra que é cabeleireira. Qual o nome do aniversariante? Luiz. Luiz. Qual a idade? Treze. Treze? Parabéns. Vamos lá? Vamos lá. Vamos cantar. Parabéns, então, pessoal. Eu já sei cantar bom. Eu tô com uma tia dedê pra me ajudar. Tia dedê. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Carabéns pra você. Parabéns pra você. Carabéns pra você. Carabéns pra você. Carabéns pra você. Carabéns pra você. Porque o Senhor vai derramar o Seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o Seu amor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado o Teu amor já derramado. Carabéns pra você. Carabéns pra você. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo amor, Jardim Amado. Com quem será? Com quem será? Não, só pode chorar para Marilsa, para Luísa, pode não. Não, só pode chorar para Marilsa. 16 de setembro de 2022, comemoramos o aniversário de Marilsa Souza da Costa Lopes, aqui no Varandão da Dedê, em Santa Maria Madalena. Com a imagem de Nestor Lopes.